A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor pro falando de Bíblia, aqui quem vos fala é a diaconisa Noênia da Assembleia de Deus em Pacto da Glória na capital da Suíça, Berna. A minha pergunta pro falando de Bíblia é, em que ocasião, ou seja, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis? Aonde estava Moisés? Em que idade mais ou menos ele estava? Aonde ocorreu? Como que ele escreveu o Pentateuco na verdade? Não só o livro de Gênesis, é uma pergunta em duas, quando que Moisés escreveu o Pentateuco? A começar pelo livro de Gênesis, né? Eu queria muito saber, aonde Moisés estava? Quando que ele recebeu essa revelação? Diz aí falando de Bíblia, muito obrigada e Deus abençoe. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz do Senhor. Eu quero agradecer a irmã Noêmia Lutz, lá da Europa, da Suíça, mais precisamente, residente em Friburgo. Friburgo aqui, pra nós brasileiros, né? Lá, Freiburgo. E ela é membro da Assembleia de Deus Impacto de Glória, igreja esta presidida pelo meu amigo, pastor Heraldo de Jesus e a pastora Miriam. Grande abraço a todos os irmãos da Europa que têm nos acompanhado, seja na Suíça, na Espanha, na Alemanha, Inglaterra, Itália, muitos irmãos lá da Europa têm nos acompanhado. E a pergunta da irmã Noêmia é a seguinte, em que momento Deus se apresenta para Moisés e dá para ele o Gênesis ou o Pentateuco? Olha que interessante. Quando você vai ler o Pentateuco, minuciosamente, por exemplo, a palavra que encabeça o nome do livro é a primeira palavra que aparece. Por exemplo, Bereshit, no início ou no princípio, é o livro de Gênesis. Shemot, e estes são os nomes, é o livro do Êxodo. Aí você tem Vaicrá, Bamidbá e você tem Devarim. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas você percebe que Deus livrou Israel, ou os filhos de Israel, da casa da servidão, da mão opressora do faraó. Foram quatrocentos e poucos anos, eu não vou aqui falar de forma exata, porque ninguém tem uma conta exata. Deus conduziu esse povo para o meio do deserto para celebrar a primeira Páscoa, a grande festa da Páscoa, onde eles celebraram a festa da libertação, onde saíram e foram libertos das mãos dos seus algózes. E aí, nessa trajetória, Deus dá estatutos, Deus dá regras, e Deus se revela para Moisés de uma forma muito gloriosa. Moisés leva quarenta anos para entender que não é filho da filha de faraó. Passa um tempo na casa de Reuel, que também é conhecido como Getro. Getro não é um nome próprio. Getro é um título sacerdotal lá em Midian, ok? E aí, depois de quarenta anos lá em Midian, ele, então, tem um encontro com o Senhor através da sarça. A sarça fala com Moisés, a sarça que pega fogo e não se consome. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor ordena a Moisés que volte ao Egito. Aos oitenta anos de idade, Moisés volta ao Egito. Deus faz aqueles sinais para os hebreus, que são chamados também de maravilhas, mas para os egípcios eram pragas. Enquanto para o povo de Deus eram sinais, para os que não eram de Deus, eram considerados pragas. Você conhece a história, ou deveria conhecer, a Bíblia nos informa que Moisés, pela mão forte do Senhor, é conduzido fora de Mitzrayim, fora do Egito, ok? Porque a palavra Egito quer dizer cercado. Olha que interessante, é como se fosse um cercado. É um lugar de limitação. E aí Deus conduz o seu povo fora. E aí olha o que diz o livro do Êxodo, capítulo de número 19. A epígrafe diz, Deus fala com Moisés no monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali, acampou-se de fronte do monte. Três. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo. E expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí, no capítulo de número 20, você vai ler sobre os dez mandamentos do livro do Êxodo. No capítulo 21, você vai ler sobre as leis acerca dos servos e dos homicidas. A lei acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. No capítulo 22, a lei acerca da propriedade. Ainda no capítulo 22, as leis acerca da imoralidade e da idolatria. No capítulo de número 23, o testemunho falso e a injustiça. O ano de descanso e o sábado. As três festas, Deus promete enviar o anjo. Aí, no capítulo 24, Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Verso de número 1 do capítulo 24 do livro do Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés, Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma voz e disseram Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos segundo as doze tribos de Israel e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. A partir da primeira subida do monte que Moisés faz, Deus começa a se revelar para o povo de Israel. E é interessante a pergunta da nossa irmã Noêmia Lutz em que Moisés tem em cada subida que ele faz ao monte uma revelação, pois a revelação de Deus é progressiva. E aí Deus não vai falar só os dez mandamentos, Deus vai dar estatutos, regras, ordem de culto, sobre sacerdotes, quem seriam os sacerdotes. E Deus lá no monte revela tanto o passado, a origem do homem, quanto o seu futuro. Porque a teologia moderna tem dificuldade de entender como Moisés escreve sobre o começo da raça humana. Tem teólogos que negam os primeiros dez capítulos do Gênesis. E negando os dez primeiros capítulos do Gênesis, você nega a criação, a coroa da criação, que é o homem. E aí você nega toda a obra de Deus no homem. Fica complicado. E aí quando você lê no finalzinho do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, você lê sobre a morte de Moisés. Ou seja, Deus foi tão bom com Moisés que nessas subidas, Deus não só revelou o passado, como revelou o futuro. Moisés morre com 120 anos de idade. 40 anos ele viveu dentro da corte do Egito. Depois, 40 anos, ele vive com Reuel. Casa-se, constrói família, vira pastor de ovelhas. Depois ele volta para o Egito aos 80 anos, quando Deus chama ele do meio da sarça. E depois, os mais 40 anos, ele vai peregrinando. Mas desde a terceira semana, que lemos aqui no livro do Êxodo, a partir do capítulo de número 19, ao terceiro mês, na verdade, não a terceira semana, mas o terceiro mês, da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, o Senhor começou a se revelar para Moisés. Olha que coisa interessante. Deus falou com ele sobre as questões que aconteceriam de rebelião. Deus falou com ele sobre as questões de perseguições. Lá do alto do monte, Deus fez a contagem para ele dos seus segredos, manifestando a sua grandeza e o seu poder. Inclusive, você vai receber a informação logo no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, que o nome que Deus ocultou para Abraão, Deus contou para Moisés. Quando você estuda sobre Moisés, tem muita riqueza de história. E aí a gente precisa ser aqui conciso no nosso pensamento, para a gente poder conversar sobre essa questão não demorada, mas a gente entender que Deus foi tão gracioso com Moisés, que Deus o conduz ao passado, onde ele vai falar sobre o começo da raça humana e Deus também fala o final da sua vida. Porque é interessante você ver Moisés escrevendo sobre a sua própria morte. E aí, irmã Noemi, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos fazer outro vídeo aqui falando sobre Moisés, dentro da sua pergunta. E eu agradeço muito você aí da Suíça. grande abraço para Marcos, grande abraço para Vitória, grande abraço para o Ianic, que é a sua família, grande abraço a todos os membros da Assembleia de Deus Impacto de Glória na Europa. Deus continue e vos abençoando muitíssimo. Você pode fazer como a irmã Noemi, pode enviar o seu vídeo pergunta. E nós aqui do Falando de Bíblia, vamos confeccionar um vídeo resposta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.